Estou aqui entre a Avenida Riacho dos Machados e a São José de Divino. Estamos solicitando que a Prefeitura venha fazer o cadastramento desse pessoal aqui. Não só esse pessoal, mas também o pessoal de lá. Vamos lá, rapaz. E também aqui na Avenida Riacho dos Machados, todo aquele lado ali, ali é a Rua Porto do Mendes. É preciso que esse pessoal seja feito o recadastramento na Superprefeitura. Já fiz o pedido. Estou pedindo para o pessoal venha aqui, como fizeram no tanque. Venha aqui e cadastre cada pessoa desse aqui para evitar transtornos, porque vão abrir a via lá. E esse pessoal vai ser afetado com certeza. Superprefeitura, agora é com vocês. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós. Visão, planejamento, resultado.